Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar sempre. Todos os dias, às 18 horas, nós estamos aqui, como se diz, Leição Gabriel, Rente com o Pão Quente, para apresentar o Consumidor em Pauta. Aí nós ficamos até 18 horas e 30 minutos, mais ou menos, falando com vocês sobre os direitos que nós temos, e são vários os direitos que nós temos. Esse programa está no ar graças à equipe técnica da TVE que usa a internet para que a gente possa transmiti-lo diretamente, às vezes até, a diversos lugares do Brasil. Bem, se você quiser mandar perguntas para o programa, eu vou pedir para... Ah, já está aí, na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então para o nosso WhatsApp, que também está. Vocês copiem uma vez e nunca mais esquecem. Está bem? Se você quiser assistir ao vivo esse programa, aí é um pouquinho diferente. Você clica lá no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo. E clica lá e assim você já está assistindo o programa ao vivo em qualquer lugar de Porto Alegre que você estiver. Está bom? Bom, nós estamos tratando de programas temáticos, estamos fazendo programas temáticos nesses meses que começam o ano. Hoje nós vamos tratar de direito penal. E eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem com a senhora? Olá, boa noite, Machado. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Para ir trabalhando bastante, não tanto quanto a senhora, né? Porque deve estar trabalhando muito mais com essa pandemia e deve ser uma coisa terrível o trabalho que deve ter nos escritórios. A doutora Luísa vai falar hoje sobre drogas. O tema específico da doutora Luísa hoje é drogas. E ela, como advogada de direito penal, sabe perfeitamente o que é. Então, eu pergunto para a doutora Luísa, eu como leigo absoluto também no assunto. O que são drogas, doutora Luísa? Então, Machado, esse conceito de drogas, ele é um conceito que é dado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. A droga, ela é qualquer substância que não é produzida no nosso corpo e que atua no nosso sistema nervoso central e ele provoca alterações no nosso funcionamento. Elas provocam alterações de sentido, andamento, sensações ou até mesmo sono, né? São substâncias de diferentes formas no nosso organismo. Eu gostaria de saber, doutora Luísa, o seguinte, existe uma classificação para as drogas, né? Então, eu gostaria de saber, pedir para que a senhora nos dissesse, como se classificam as drogas? Então, nós temos três classificações de drogas. Nós podemos chamar de estimulantes, depressoras e perturbadoras. As estimulantes, elas são drogas que aumentam a nossa atividade mental e elas fazem com que o cérebro funcione de uma forma mais acelerada. Um exemplo disso é a cafeína, o tabaco com o cigarro, a anfetamina, a cocaína e o crack. As depressoras, a gente pode falar como elas diminuem a nossa atividade mental. Nosso cérebro, ele vai funcionar de uma maneira mais lenta. Elas diminuem a nossa tensão. Eles podem ser também os nossos tranquilizantes, o álcool e substâncias que são derivadas do ópio, como a morfina e a heroína. E como última, as perturbadoras, elas são drogas que alteram a nossa percepção. Elas são chamadas de alucinógenas, que provocam, ele é um distúrbio funcional no nosso cérebro. O nosso cérebro passa a funcionar de uma forma desorientada, como o LSD e a maconha. Quiseram que existam drogas ilícitas e drogas ilícitas. É isso ou não? Exatamente, drogas ilícitas e ilícitas. Eu posso dizer que as lícitas, nós temos o álcool comumente vendido no mercado, como bebidas alcoólicas também, ou álcool de cozinha. E nós temos também os remédios, que eles são prescritos por médicos e tem questões de retenção de receitas. Por isso que tem a questão da receita branca, receita amarela e receita azul. E as ilícitas, que são ditas pela lei de drogas, a 11.343 de 2006, ela determina as drogas ilícitas, ela fala de prevenção de uso de drogas e tráfico de drogas. E ali eu posso dizer como as ilícitas, como maconha, crack, cocaína, são drogas ilícitas e não são permitidas por lei, não podem ser utilizadas. Digo uma coisa, doutor Luciano, uma pergunta só minha aqui, particular. Esses energéticos, eles causam algum tipo de problema ou nenhum problema? Os energéticos, eles entram como estimulantes, nesse caso, porque eles têm uma quantidade de cafeína grande, né? Elas são drogas que aumentam a atividade mental, ela deixa a pessoa mais acelerada, mais agitada. Agora eu quero lhe saber o seguinte, existem muitas pessoas que entram no caminho das drogas aí e dificilmente elas conseguem sair. Gostaria de saber da senhora, doutora Luísa, qual é o primeiro passo a seguir em busca da recuperação desses drogados? O que eu sempre diria, né, para a pessoa em recuperação? Os usuários de drogas, eles, ela, a dependência, ela é uma doença que ela não tem cura, mas ela existe um tratamento. Então, o primeiro passo da busca para a recuperação é o dependente aceitar que ele não pode ficar sobre a tutela das drogas. A conscientização é o primeiro fator. A partir daí, existem grupos de apoio, referente às drogas, né, como alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, comunidades terapêuticas e existem clínicas, existem hospitais para cada tipo de tratamento. É adequado, né, nessas clínicas que seja feito um tipo de trabalho com eles para saber qual o tipo de dependência e o tipo de droga que é utilizada. E também, o que eu sempre digo é que o apoio da família, ele é extremamente importante, né, nesse papel de recuperação. A família sempre tem o apoio emocional e até o apoio financeiro, que faz toda a diferença. Também não adianta a família pegar e levar a pessoa para uma festa onde só tem álcool, uma pessoa que foi recuperada de um alcoolismo, onde só tem álcool, bebendo o primeiro gole, daí já complica muito a coisa, né? Exatamente. Nesse processo de recuperação, claro, existem diversos processos de recuperação, mas o que é importante, né? A conscientização do usuário e a conscientização até da família para poder ajudar. Exatamente isso que tu me disse, ó, não dá para levar numa festa que tenha muito álcool, por exemplo, mas existem tempos, né, de internação, às vezes é caso de internação, às vezes não é caso, mas uma pessoa que está tentando sair das drogas ou, né, tanto ilícita quanto ilícita, não seria adequado ela ir para uma festa, né, porque existe essa... para não cair na tentação, para não saber, só engole ou só experimentar outras drogas ou que aquilo esteja na mão dela, né? Então, isso é muito importante que a família entenda e que o paciente, que o usuário entenda isso. Existem casos de viciados que realmente não querem ir para fazer nenhum tipo de tratamento, não querem... querem continuar dependentes das drogas de qualquer maneira. A família pode, isso aí é uma outra pergunta também particular, as pessoas... as famílias podem procurar a justiça para que esse drogado seja internado numa clínica, por exemplo? Sim. Existe a internação compulsória que ela é pela lei, ela está estabelecida na lei, e que os familiares ou responsáveis pela pessoa podem internar, sim, os seus filhos, seus pais, como dependentes de drogas. a pessoa passa por um processo judicial e ela vai ter toda uma avaliação com médicos, laudos, para saber se, de fato, ela precisa de uma internação. Essa via é através da judicial, por isso que se diz a compulsória, e ela tem uma... tem o papel do advogado, do juiz, e o Ministério Público nesse trabalho. Existe também a internação a voluntária, também, do paciente, quando existe a... ele entende que ele precisa de tratamento, e a involuntária, que a gente chama que é dentro da internação compulsória, porque ele está indo para uma clínica sem querer, não está dependendo da manifestação da vontade dele. Doutora Luísa, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rapidinho mesmo. Aqui é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. você já está... você está assistindo, diga-se de passagem, o programa Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando, dentro do direito penal, do tema drogas. A doutora Luísa Menezes está falando aqui sobre esse assunto importantíssimo que são as drogas. Esse programa é transmitido via internet pela equipe técnica da TVE, graças à equipe técnica da TVE. Vocês podem mandar as perguntas para você, aqui para o programa, através desse endereço que eu vou colocar aí na tela, que o nosso diretor já colocou. Então, vocês podem perguntar pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vocês perguntam e nós vamos responder. As perguntas chegam aqui e nós respondemos todas. Todas elas serão respondidas. Se você quer assistir esse programa ao vivo, então você clica no site da TVE e vai lá onde diz TVE ao vivo, clica e você fica assistindo o programa ao vivo. Doutora Luísa Menezes, vamos continuar a nossa conversa aqui sobre as drogas. E eu gostaria de lhe perguntar, doutora Luísa, o seguinte, quais as consequências de um drogado na família e entre os seus amigos? Então, em alguns casos, as pessoas próximas, eles não toleram o comportamento do dependente químico, porque o dependente químico, em algumas situações, eles começam a mentir, eles começam a agir de uma maneira desonesta, eles seduzem, eles manipulam e eles acabam transformando a vida dessas pessoas próximas, como da família, dos colegas de trabalho, muito ruim, o convívio vai tornando muito difícil, essas pessoas, elas acabam sendo deixadas um pouco de lado por um pouco da família, por um pouco de amigos, vai criando uma reação em cadeia, eu posso dizer, que ele é um afastamento dos entes queridos, de amigos, é uma rejeição, as pessoas passam a não convidá-la mais para festas, ou mesmo sair para jantar, ou para ter relação com a sua família e amigos, tem uma frustração, existe também uma depressão, tanto da pessoa que está usando as drogas, quanto da família, porque às vezes a família está percebendo isso e esse usuário não aceita as drogas. No fundo, a gente vê que esses usuários de drogas, eles acabam tendo uma baixa autoestima, muitas vezes elas são imaturas emocionalmente, e acabam entrando nessa das drogas, por experimentar, ou um desejo de saber como é que é diferente, e acabam gerando esse problema, essa doença, que não tem cura, mas que ela possui tratamento. Me diga uma coisa, doutora, o que é considerado crime quando as pessoas usam droga? O tráfego ou o uso das drogas? O que a justiça considera como crime? Tá, existe a questão do tráfico, que é previsto no artigo 33 da lei 11.343 de 2006, que é quando a pessoa ela compra, ela vende, ela faz toda essa questão do negócio, da venda, isso é criminalizado com penas, e também o consumo aqui no Brasil, ele também é criminalizado, mas não como o tráfico, quando a pessoa é um usuário de drogas, ele, por exemplo, ele for pego com baseado, por exemplo, ele é levado até a delegacia e é feito um termo circunstanciado de usuário de drogas, ali demonstrando a quantidade que era para uso, após isso, o judiciário, o judiciário não, a delegacia encaminha para o judiciário e para o ministério público e eles geram um processo como usuário de drogas e ali vai sair uma condenação de uma advertência ou uma aplicação de uma medida sócio-educativa, não, uma medida de, não um caso de uma internação, uma frequência de cursos à prevenção de uso de drogas, é nesse tipo, para o traficante que é uma pena mesmo, que é a prisão, ele pode ir preso pelo regime fechado. Me diga uma coisa, doutora, diante de todos esses problemas que a senhora traçou aqui, diante de todas as coisas, os benefícios que as drogas causam nas pessoas, o que que leva uma pessoa a usar droga? Existe a curiosidade, existe a busca do prazer imediato, existe a falta de diálogo familiar que vem diretamente, eu vejo, diretamente ligada com estrutura familiar, existe a forma de protesto pelo aquilo ser diferente, existe a tentativa de escapar de tensões, dos problemas, da solidão, uma fuga, existe uma visão de que a droga é algo obstante, algo ousado, ousado, e também uma pressão de grupos, de colegas, uma busca de um nicho, busca de algo para fazer parte. doutora Luísa, nós estávamos falando há pouco sobre traficantes e não traficantes e eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o que que leva uma pessoa a ser traficante? O que que a justiça considera como traficante? É devido à quantidade que ele usa, a quantidade que ele transporta, a quantidade que ele vende? O que que é um traficante de drogas? Um traficante, ele é dito com quantidade de drogas, onde ele foi preso com as drogas, o ponto que ele costuma vender, infelizmente a questão se ele já tem antecedentes criminais por tráfico, se ele foi pego vendendo drogas, se ele foi pego plantando, ou por exemplo também, quando existe a operação da polícia, invadem um local, foi achado prensa hidráulica ou balança de precisão, porque ou também quando a droga está ali, eles estão colocando em saquinhos, então, todo esse comportamento o judiciário vê como traficante. Me diga uma coisa, doutora Luísa, por que que as pessoas não devem usar drogas e qual o mal que essas drogas causam no cérebro como droga, como álcool, como essas coisas assim, por que que as pessoas não devem usar drogas? eu vejo que inicialmente a droga ela pode transmitir uma falta, uma falsa sensação de prazer, uma uma questão que vai deixando a dor longe, o sofrimento, a infelicidade, uma forma de eu acho que ela perde um pouco a dignidade e o amor próprio. Quando isso acontece, eu acho que restam como consequências frequentes de prisão, hospital psiquiátrico, a morte, ou como existem as pessoas falando que é o CESSE, que é a cadeia, casa psiquiátrico ou o caixão. Por isso que é importante não chegarmos perto das drogas. Gostaria de saber da senhora o seguinte, já que a senhora conhece tanto esse problema das drogas, doutora, gostaria que a senhora explicasse esse problema das drogas, a pessoa que usa drogas, ela tem cura? Cura, eu não posso dizer, eu sei que ela tem um tratamento, sim, ela precisa entrar com um tratamento, ela precisa saber que ela é um usuário de drogas, ela precisa ter uma mudança de hábito, ela precisa muitas vezes ir para uma clínica ou aceitar um tratamento de um psiquiatra, ela tem que ter uma abstinência total dessas drogas para ela poder melhorar com a vida dela, voltar, tentar voltar a ser o que ela era antes, porque às vezes quando a pessoa já está utilizando muito tempo essas drogas, os efeitos no cérebro eles ficam, tanto no comportamento que eles podem desencadear problemas que eles não tinham, assim como questão social, questão financeira, tem pessoas que perdem o emprego, tem pessoas que vendem imóveis, vendem objetos de dentro da sua casa para comprarem as drogas, então às vezes a pessoa consegue ainda não entrar neste meio, agora tem outras que não e de fato a família tem um papel extremamente importante aqui. Pois é, doutora, lamentavelmente nós falamos hoje sobre drogas, felizmente nós falamos hoje sobre drogas também, porque é muito bom explicar para as pessoas, para as famílias principalmente, que tem pessoas que podem entrar no mundo das drogas, o quanto é importante cuidar para que as pessoas acabem não se drogando. A senhora não se é convidada de sempre, doutora, sempre que a senhora quiser, pode telefonar e vir para cá porque não tem problema nenhum, as portas estão sempre abertas, tá bom? Tá bom, muito obrigada, eu fico muito feliz com o convite de sempre e eu espero estar aqui sempre com vocês. muito obrigada. Lembrando a vocês que eu estarei aqui amanhã novamente às 18 horas para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri